Ah, 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 eu vou ganhar a corrida, eu vou ganhar a corrida dos interescolhares. Yeah! Terminando os 5 minutos. Por que que vocês estão rindo? Eu terminei os 5 minutos. Você é muito lento, meu Deus doce, você é muito lento. Não, não, não joga nada em mim. Eu não jogo muito. Se você continuar lento assim, eu vou ter que ficar jogando bolinha em você, seu hotel. Ah, ah, não falo que foi isso! Sai da frente! O que que tá acontecendo com você, cara? Eu sou uma lesma! E a galera fica tirando sal de mim porque eu sou muito lento. Ah, então vem comigo, eu vou te ensinar a ser um super rápido. Entra no meu carro. Meu Deus, o seu carro é da velocidade. Eu acho que eu vou acreditar no estranho Acredita? Entra aí Prazer, meu nome é Shadow E o seu? É bebê Sonic lento Bora! Não, ele entrou no carro do estranho E ainda mais um vilão aparentemente Então quer dizer que você é o melhor amigo do meu pai? Exatamente, eu não sou vilão Agora olha só bebê Vamos parar de conversa E eu quero te passar a primeira missão Para você se tornar mais rápido Qual que é? Tá vendo essas caixinhas de eletricidade aqui nessa usina elétrica? Eu tô vendo Você vai ter que conseguir Conectar as seis caixas Em um minuto Um minuto? Começando de que hora? Três, dois, um Agora! Vai, 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 vai Ativei a primeira Vai pra segunda, corre, corre Ótimo, beleza Cadê, cadê, cadê? Ai meu Deus, eu tenho um minuto Não, não, não tem mais Não tem mais, não tem mais Cadê? Ah, 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 ah Três, 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 três Três, três, três Vamos, vai, vai pra quatro Vai pra quatro, vai pra quatro Bebê maluco Quatro, quatro Ai meu Deus do céu Ah, ah, eu sou muito lindo Ah, ah Cinco, cinco, cinco Ah, ah Cinco Yeah E agora, senhor Shadow Agora eu tenho mais uma lição pra te passar Para você se tornar mais veloz ainda Mas antes disso já vou te dar a poção da Super Velocity 3, 2, 1 Chimala e Chimala e Velocidade te dei Olha só quem o Sonic virou Galera, o bebê Sonic parece que virou o Sonic normal já Ah, senhor Shadow, cara, você me deu super forças Legal, Sonic, agora você já está mais rápida Uhul Olha só como eu corro Se eu fosse fazer a missão das caixas eu iria fazer em 20 segundos Sim, agora nós podemos para a próxima missão para você se tornar o maior velocista da Terra Yeah Haha, vamos lá que eu tô doido pra evoluir para o próximo Sonic Chegamos Ah, mas peraí, por que você me trouxe em um estacionamento? Esse é o seu próximo desafio Você vai ter que usar os seus novos poderes para derrotar o excesso de 10 Robotniks Ah, mas peraí, Robotniks, eu não tô vendo Já tem um ali, já tem um ali Ai, senhor Shadow Cuidado, são protótipos de Robotniks super atualizados Eles são Windows 12 Ah, Windows 12, mas peraí, como eu vou derrotá-los? Ah, você tem que usar seus poderes de raio e de ultra velocidade Ah, eu já sei Eu vou utilizar da minha arma super sônica que eu acabei... Eu vou utilizar da minha arma super sônica que eu encontrei aqui Vou chegar muito rápido atrás dele Ah, 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 toma! Uou, um já foi! Toma! Ah, legal! Já foi! Agora faltam... Meu Deus, tem muitos... É, o senhor Shadow Você precisa derrotar dois desses Dois... Ah, volta aqui Ah, vai Vai, 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 vai Dois! Deixa eu te ajudar Três, quatro Foi, três Quatro Yeah! Falta só seis, senhor Shadow Cinco Toma! Capotei o seu carro Seis Foi seis aqui Ah, sete! Nossa, jogou no prédio! Oito! Ha! Falta nove Que foi esse? Falta um Deve ter um muito escondido, senhor Shadow Eu acho que você já derrotou todos os dez Será? Eu acho que... Peraí Ai, eu tô passando mal Será que eu vou evoluir? Não, 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 não Caralho, ele que virou Você virou o cadeiro de roda! Não, 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 não Mas peraí Eu não vou ser super veloz com uma cadeira de rodas A gente vai ter que resolver isso, Shadow Tá, vou te levar pro hospital pra você resolver o seu problema Deixa eu pegar um carro Pega um carro Ai, meu Deus do céu Ele virou o Sonic de cadeira de rodas Isso não é nada legal Porque ele não pode correr muito rápido Vamos ver o que vai acontecer no hospital Vamos lá, Shadow Tem que ter uma rampinha, ó Vamos ver se a cadeira de rodas Vai dar certo Pulando aqui Meu Deus do céu Vamos ir para o hospital agora, Rodas Hashtag Partiu hospital Ai, meu Deus, senhor Shadow E agora? Como que eu vou... Deixa eu ver se eu vou conseguir entrar Não dá pra entrar de cadeira de rodas Dá sim Ai, deixa eu ver se eu... Deixa eu... Meu Deus do céu Senhor Shadow Cadê você? Cadê você? Deixa eu ver se eu... Meu Deus, onde entrou? Eu falei que eu iria entrar Agora eu só tenho que dar um jeito De achar um doutor Ou você mesmo É o doutor desde o começo Exato Eu fiz um curso de medicina De... Na Estácio Vamos ver Ai, ai, ai Deixa eu ver se eu consigo passar aqui Uou Essa cadeira de rodas é demais A gente chegou na sala de cirurgias E agora, doutor? Agora você vai sair da cadeira de rodas E deitar no chão Pra poder apelar as suas pernas Ai, tá bom Hã? 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 Ai, pronto Agora você pode operar as minhas pernas Aqui Ótimo Aqui Olha só Eu tô correndo muito rápido, Senhor Shadow Uhul Parabéns, Sonic Agora de um bebê Você se tornou o Super Sonic com raio Yeah Agora eu quero ver, por último Fazer a corrida da escola Pra ver se eu consigo fazer muito rápido Vamos Ah, vamos Yeah Bebe Hulk Você lembra de mim? Caramba Você Aqui é você? Eu sou o Bebe Sonic E você ficava tirando sal Agora eu vou te mostrar como eu corro super rápido Caramba Você conseguiu evoluir É, isso mesmo Saca só a corrida Como que eu vou terminar em 30 segundos Menos de 30 segundos essa corrida Caramba 3, pode contar 3, 2, 1, vai Ah, uuuh 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 Já terminei Caramba E você me colocou no menu a velocidade Você usou o acidente Que incrível Sim Yes Corrida vencida Agora acabou Escbalando Saib E você foi E você